O Cariri parou para receber a cantora Simone Mendes nesta quarta noite do Festival Espocrato. Até então, ela só tinha se apresentado aqui na região, ao lado da sua irmã Simária, sendo assim o seu primeiro show solo em terras caririenses. E o público, é lógico, que aplaudiu, curtiu e cantou o show inteiro. Obrigado! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui novamente. A Simone aproveitou e relembrou alguns sucessos de quando vinha aqui para o Crato com a sua irmã Simária na época do Forró do Moílo. Deixe aqui o seu like e o seu comentário se você também é fã da Simone Mendes e se você também está curtindo a Espocrato 2023. E essa aqui é... Tchau! Amar você Amar você Amar você Amar você Solte de perna Na tua boca Amar você Solte de amor Amar você Amar você E não quero Te perder Com minha vida Com você Amar você Amar você